Música Estamos aqui nessa confraternização do primeiro encontro nacional de associados da FTB E hoje nós vamos contemplar, na verdade já foi contemplado, nós vamos oficializar a entrega da carta de crédito Para um associado da FTB, Cleomar Aloy Cleomar, por favor, parabéns, muito gentil, por favor, receba das mãos da nossa coordenadora, Adel, a sua carta, a chave da sua casa própria Há quanto tempo você está na FTB? Um ano, mas eu fui contemplado com apenas seis meses, seis meses de trabalho, eu recebi minha carta em novembro já de 2009 E agora continuei o trabalho mais firme ainda, mais forte, depois da contemplação Hoje fecha um ano e dois meses que eu estou na FTB Olha que fantástico, faça você também como Cleomar Aloy Pague em dia a sua contribuição associativa, participe e receba como ele recebeu em quanto tempo? Seis meses Seis meses participando da FTB e realizou o sonho da casa própria dele Muito obrigado Aloy, muito gentil, boa sorte Até mais, eu agradeço muito e a mensagem que eu deixo, não desista do seu sonho, busque o seu sonho que você vai conseguir a sua casa própria assim como eu consegui Obrigado Eu sou José Geraldo, estou associado à FTB já há dez meses, conheci a FTB em abril do ano passado, mas me associei só em julho de 2009 E estou muito satisfeito com a associação, tenho plena confiança na competência do nosso presidente, o Carlos Fatimundi E tenho uma organização em Guaratinguetá, ao lado de Aparecida, São Paulo Com mais ou menos 150, 160 associados que a gente fez propaganda A nossa divulgação é feita através das rádios locais, nós temos a tendo lá em casa, eu montei um pequeno escritório Está se transformando em núcleo agora E lá a gente faz as palestras com as pessoas, visitas domiciliares Nós estamos muito confiantes e a nossa grande expectativa agora é realmente uma contemplação lá O que vai realmente nos dar um impulso bem maior, que não tem ainda nenhum contemplado na região Nós estamos aqui com a Milton, aqui de São Paulo mesmo, eu queria que você me contasse quanto tempo você é associado Eu vou fazer três meses de associado, já estou colocando outras pessoas também, para se associar Tem acho que uns sete pessoas que eu já coloquei Só falta eles pagarem então para se tornar um bronze É, não, três já pagaram, eu acho que já estou me tornando bronze Agora mais três vão pagar e eu estou instruindo eles para também falar com as outras pessoas Então ser um indicador, cada um ser um indicador E você assiste as palestras online, como que você está se atualizando sobre a FTB? Na verdade eu sempre estou entrando na FTB, sempre estou olhando no site Não tive a oportunidade ainda de ver a palestra online Mas eu tenho o interesse também de fazer o treinamento Para quem sabe futuramente ser um futuro treinador, um palestrante também, um orientador Isso mesmo Hamilton, então já vai lendo todo o regulamento, que é a base de tudo E entra nas conferências online de segunda-feira com o presidente, às 21 horas Com certeza, inclusive o meu indicador sempre está pegando no meu pé Entra lá Porque ali você tem todas as novidades fresquinhas que tem na semana inteira E assiste também as palestras online, que lá também tem bastante informação E você vai se aprendendo como funciona a palestra Vai se atualizando, sempre está tendo coisas novas Então agora sim, toda segunda-feira eu vou entrar, vou participar E colocar mais pessoas, que é mais importante também agora, mais associadas Tá certo, obrigada Milton pela sua presença Tchau Meu nome é Paulo da Silva, sou de São José dos Campos Sou associado a FPV desde agosto de 2009 Enquanto eu não sou como só, não desenvolvo o negócio, não pretendo desenvolver É, por enquanto vai ser por tempo, né? Mas eu tenho a intenção de desenvolver o negócio, para diminuir o tempo que espera Estamos aqui com o Harry, é isso? Harry? Isso Diferente o nome dele O pai dele é associado, Maxwell, não pôde vir e trouxe o filho Você veio com a sua irmã também aqui, é isso? Isso, eu vim com minhas duas irmãs e minha mãe também Que veio de Cabo Frio Ah, perfeito Minha família toda, porque o pai é pastor e está realizando uma cerimônia de casamento E aí não pôde vir e mandou a família Me diz uma coisa, quanto tempo de FTB seu pai tem de participação? Foram 15 meses 15 meses, já foi contemplado Você acha que ele vai ficar com certeza na hora que você entrega a chave? Ah, com certeza Tá ok, Henry, muito obrigado, parabéns, mande um abraço para o seu pai, tá ok? Obrigado, você também Esse aqui já é o nosso contemplado Aparecido Gomes, ele é lá de Palmitão Conta para nós como é que foi comprar a sua casa Já comprou o Palmitão Aparecido? Já comprei Já está assinada a escritura? Já comprei, já assinei a escritura Agora eu ia ver ali com o pessoal jurídico, né? Como que funciona esse negócio, assim Para mim pegar a escritura, como é que eu faço? Essa é a minha dúvida, né? Porque o pessoal lá de Palmitão, eles querem ver a escritura Porque a casa, eles já viram Eles querem ver o papel ali, é de verdade? É, querem ver o papel, é de verdade Eles vão te instruir lá que já vai sair o papel O seu nome, você pôr lá Põe até no jornal para todo mundo ver que tem a escritura, a sua casa Exatamente, porque o pessoal, eles Aqueles que conhecem a gente, né? Então eles dão maior credibilidade Agora aquelas pessoas que não conhecem Eles querem ver o papel registrado no cartório Tá certo E você continua trabalhando lá? Trabalhando sua rede? Agora é para o seu filho? Para quem que é a próxima casa lá? Próxima casa é no nome do meu filho, se Deus quiser Tá certo Essa daí eu já comprei para ele Só que ele está trabalhando em uma outra cidade Então ele vai precisar Nessa outra cidade Ter uma casa no nome dele Aí essa daí, ela automaticamente se paga sozinha Por quê? Porque eu pago 178 de prestação E aluguei ela por 220 Tá no lucro então Tá no lucro Que bom, parabéns Espero que a próxima saia em breve O meu nome é Romulo, Romulo Firmino Sou palestrante da FTB Sou de Recife Fui o primeiro a ser contemplado de Recife, Pernambuco E assim, eu acredito na FTB Hoje nós damos palestra Temos um grande núcleo lá em Recife Onde temos um grande número também de associados E hoje nós estamos dando palestra hoje no Brasil inteiro Por quê? Muitas pessoas não acreditam na FTB E eu, particularmente, acredito Por quê? Porque a FTB, na verdade Eu costumo dizer sempre nas nossas palestras Que a FTB é uma árvore que dá fruto E como ela começou a dar frutos E as pessoas descobriram isso Começam a ter a pedra Mas pode acreditar, pessoal Vale a pena Eu acreditei Acredite A FTB é real Obrigado Quanto tempo você parece? Mais ou menos por volta dos nove meses Desde 2009 Outubro de 2009 Que eu venho contribuindo com a associação Inclusive Não me arrependo de forma alguma Pelo contrário O que eu posso afirmar categoricamente E assino embaixo Que não tem Uma agência do Banco do Bradesco Um Banco do Brasil Um Banespa Qualquer Um banco privado Não tem agência nenhuma que possa Você ir Buscar o crédito imobiliário Fazer O teu O teu financiamento Da casa própria E Ficar Uma mordomia Entre aspas Como na FTB Por outro lado Condição De você Assumir Prestação Ao longo do tempo Que você Aguenta pagar Não Como Muitos créditos imobiliários Que tem por aí Que você Começa a pagar Dali dois anos Entrando por volta Do terceiro ano Você já começa A sentir o peso Da 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 carga de juros E tanta coisa E aí o que acontece Você acaba Entregando a sua casa Para uma Dessa agência Bancária Porque você Não vai aguentar E aí o seu sonho Foi pago abaixo Agora na FTB É diferente Você Entra Pagando Uma certa quantia Que é Contribuição Da associação Durante dois anos e meio E Logo em seguida Vocês também Pegando Uma certa Pontuação Pelos méritos Como Trabalho Voluntariado Pagando Adiantado Como eu faço Antecipadamente Se o pagamento Saiu Você tem que pagar Dali quatro dias Você vai correr Hoje já pagou Você vai ser uma pessoa Muito beneficiada E nunca você vai Se arrepender Porque eu graças a Deus Posso afirmar Categoricamente Eu não tenho casa Hoje para morar Mas eu tenho certeza Que amanhã Através da FTB Eu vou ter meu campo Para morar